Oi, putzinhas! Não, isso não é o seu vídeo. Não é o seu vídeo, gente. Desculpa, esse é o canal do Luan. Você vai assim? Ô, o Lu tá esperando. Vambora, é, vambora. A gente tem que ir, gente. Gente, estamos atrasados. A gente ia sair de casa 8 horas, agora são 23h09, Daniel. O plano é esse, gente. O plano é assim, oi Lu, chegamos, vamos. Quando ele for vir, a gente dá ré. Luan! Vamos lá. Oi, tudo bom? E ela porta também, eu sou. Aquele carro, sim, aquele carro. A gente sabe que tá tudo escuro, né? A gente sabe, né? Só umas docinhas aqui. Oi, bonitos. Vocês estão bem? Que bom que você veio. Oi, querido. Eu não sei se eu consigo dirigir e gravar. É legal, a gente tá mantendo o negócio da vida até o fim da viagem. Se a gente puder é um negócio interessante. Tá, mas tá. E aí, bonitos? E você também, que nem tanto. Todos são lindos, todos. Ai, você é muito fácil. Ai, mentirosa. Vou contar uma breve historinha assim, rapidamente. Ai, mas faz um papo também. Eu não quero. Mais ou menos um ano atrás, estávamos indo eu, né? E mais essas duas figuras a Blumenau. Como estamos indo... Ai, gente. Sabe o que eu lembro? Eu lembro que eu pedi pra galera... Espera aí que eu só tô contando a minha história aqui, Edrinho. Oh, pera aí. Tem detalhes aqui pra contar. A gente tava indo pra primeira vez que eu ia tocar de DJ na minha vida. Eu consigo fazer uma coisinha aqui, ó. Tô uma paixão! Eu consigo fazer uma coisinha aqui, ó. Atropela um homem. Tô uma. Calma, gente. Eu tô em controle. Aprende a respiração. Eu tô em controle. 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 Ai, Daniel do peito. O que que você vai tocar? Pai, Marcelo. Pai, Marcelo. A Aline Barros, falei. A Aline Barros, falei. A cara do pai, a cara do pai me toca. Você é linda, os olhos do pai. Não, eu não lembro dessa. Tá, até daqui a pouco. Você não viu? Tô gravando. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vai, Daniel. Virar uma estrelinha. Vira um, vira um. Vira um. Vira um. Vira um. É que eu também de comer. Ah, se é pra ser uma festa boa, é pra ser uma festa boa. Desafios que a gente tem pra hoje. Adessa, é beijar uma menina. Ah, não. Ah, que difícil que é pra André. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vamos desafiar isso aí. Não quer você. Ele nem quer. O desafio pro Luan. Arrasar na performance, na dança. O Luan tem que beijar. Ó. Eu. Pô, mas olha só. Eu acho que tem que rolar esse beijo mesmo, porque rolou aquele negócio da campanha. Não me recordo. Esse beijo vai acontecer. Não me recordo. Olha a campanha. Luan, é só um beijo. Gente, até a próxima. Num próximo beijo. É. Bota lá. Coloca uma musiquinha romântica aí no fundo, vai. Tudo do... Tudo do 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 do. O conga la conga. Canteio do... Já foi? Valeu. Eii. Eu preciso beber um pouquinho. Eu também. Aqui o desafio pro Dan. Uma estrelinha no meio da balada. da, uma estrelinha no meio da balada. Olha Luiz! Vamos filmar a cara da intolerância O que eles falaram? Falaram assim, quando eu crescer eu quero ter uma reboladinha dessa Falou assim ó, falou 11 horas, a gente passou aqui na frente, o que tinha? Uma fila gigantesca Pra ver o DJ Luan Pofo Tenho vergonhinha A cara fica muito feia de pé 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 Fica muito feia de pé A cara fica muito feia de pé A cara fica muito feia de pé O Daniel ainda tem que virar uma estrelinha Eu vou virar agora Agora? Amor, vamos respeitar a gravação Afeminada! 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 Não filmou! Não filmou! É, tá rolando uma coisa bem chata aqui É chato, é chato porque a gente combina coisas e as pessoas não cumprem E o Adressa ia dar um beijo Aqui ó! Ela falou que eu tenho uma bunda boa Eu respondo e transmito Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Não, venha você Vai, 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 vai Já tem uma reputação Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ação Ela vai sempre te amando Ação Ai, botei um filho, ai quase cai Ai, tô fazendo isso, isso, porque meu peito O que é isso? Meu Deus Tô Ó, acabou a balada, mas a gente tem o Kaique, ele dá cupcakes pra gente. Jefferson assiste o canal desde o ano passado, eu acho, desde o começo do ano passado. Continua assistindo vídeos lá, cada vez tá ficando melhor. Bem doem dinheiro. Tá ganhando em dólar, não precisa. Gente, essa foi a festa de hoje aqui em Blumenau. Se você quer estar contratando o meu show, tá aqui embaixo. O que aconteceu é o seguinte, teve um negócio lá da votação, ah, tinha que chegar aqui nos comentários pra quem foi. Dá um beijo. Mentira, mentira. Finalmente. Muito. Não falou nenhuma mentira até agora. Me dá o tipo de pessoa. Obrigado por terem assistido esse vídeo, bonitos. Não esquece de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. Beijo de luz e até o próximo vídeo. Kisses of light for everyone. Kisses of light. Muah.